Aí você, à tarde, você tinha aulas de instrução militar, ou de dar tiro, montar e desmontar a arma, rastejar, aulas teóricas mesmo, de um monte de coisa. Final da tarde, educação física todos os dias, corrida, fazer barra, flexão, levantamento de peso com aquelas latas de tinta cheias de cimento, aquelas coisas, abdominal. Hoje o pessoal chama isso de crossfit, lá pra gente era pista de adestramento. Pista de adestramento, é. Aí você fazia aquilo ali, depois ia pra janta, da janta, salvo engano, das sete às nove e meia era estudo obrigatório, você ficava dentro da sala de aula, um veterano lá na frente, ninguém podia conversar, quando muito, senhor, posso tirar uma dúvida aqui do Rogério, por favor? Pode, fala baixo. Aí você ia, tirava uma dúvida e tal, se percebesse que você tava conversando sem ser a dúvida de alguma matéria, toma trote, toma punição. Aí beleza, nove e meia acabava, tu, ufa. Aí que você ia pra lá e falava, caraca, eu já vou passar a farda pra já, amanhã já tá pronto, eu acordo mais cedo. Aí você tinha que estudar, porque eram muitas provas e provas, a prova lá era pauleira, os materiais de estudo eram pauleira. Por exemplo, sei lá, você estudava matemática, era aquela coleção de dez volumes, que hoje em dia são onze, na época eram dez volumes do Gelson Iese, Fundamento de Matemática Elementar, dez livrinhos desse tamanho, assim pequenininho, que escola nenhuma no Brasil adota um livrinho desse, porque a galera não dá conta hoje em dia. Então assim, era pauleira, português, era redação pra caramba pra fazer, e você ficava ali no outro dia, tudo isso, isso de segunda a sexta. Aí se por acaso, no final de semana você não tivesse punido, ou você tinha dinheiro pra pegar um especial sete horas de viagem pro Rio e voltar ou não, quase tudo, mais da metade era carioca, ou então, os nordestinos, coitados, eles só iam pra casa, meio do ano e final de ano. Nem em feriado conseguia ir, porque a passagem era muito cara de avião. Lá no exército eles usam o termo laranjeira. É laranjeira. Na marinha é mexilhão. Mexilhão, não sei lá, no exército era laranjeira. Era galera que praticamente morava no quartel, não saía de lá, entendeu? Então era esse regime. Só que aí quando eu saí, cara, uma coisa que você adquire, como você perguntou, é disciplina. Você passa a ser uma pessoa na vida mais disciplinada. E outra coisa é que você é mais confiante. Você adquire uma confiança maior, porque você olha e fala assim, Ah, cara, porra, se eu passei por aquilo, meu irmão, não vai ser estudar pra concurso, não vai ser abrir uma empresa, não vai ser trabalhar numa empresa, não vai ser, entendeu? O que vai me matar? Porque é um troço bravo. E você era criança, aquilo, como diz um saudoso amigo meu de turma, a preparatória é uma tatuagem na alma. Você nunca mais vai tirar aquilo. É uma tatuagem que você faz na tua alma, sei lá o que é isso. Ele fala, é uma tatuagem na alma você passar por aquilo ali. Porque é. Você pega a confiança. E você vê em concursos públicos hoje, cara, o militar hoje, tem um monte de tenentes que passam em concursos. Muito, muito. Somente fiscal, né, e tal. Muito. O cara tem uma vida dessas, inclusive quando é tenente e tudo mais, tira plantão e o caramba, e passa nos concursos de cabeça. Meu irmão, a galera é puxada, cara. É o que eu faço. Aí você fala assim, pô, é a base de estudo. Pô, o cara estudou armas, estudou um monte de coisas. O que tem a ver o que ele estudou na academia com o que cai no concurso? Tem a ver a disciplina. Quando eu passei no Auditor da Receita, em 2005, a ESAF fez uma estatística. Meu concurso foi muito grande. Foram mil vagas de Auditor. Eu fui o centésimo. E a ESAF fez uma pesquisa com os aprovados, mil auditores, de 2005 para 2006. O quinto curso que mais aprovou foi Odonto. 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 Mais que Direito. E aí você pensa assim, porra, o que tem a ver Odonto com o cara passar estudando contabilidade, tributário, racinológico e tal, pá, disciplina. Quem fez Odonto estudou já no vestibular, que Odonto não é aquele vestibular que, pô, tu entra, não entra qualquer um. A maioria é feita escola pública, até a faculdade pública. É o cara disciplinado para estudar. Se acostumou a estudar em regime integral. Uma pessoa que fez a faculdade em regime integral, que são poucas, né? Engenharia, Informática, Odonto. Medicina. Medicina, não sei mais qual. Mas médico não faz concurso. Não tem desemprego, não faz concurso. Os outros fazem. Eles saem na frente do concurso, não pelo que eles aprenderam na faculdade. E sim pela disciplina de aguentar estudar o dia inteiro. Ou mesmo que seja assistindo a uma aula, olhando para o mundo, mas está lá dentro de uma sala de aula assistindo. Então isso faz uma diferença. Quando a gente vê a diferença hoje dos aprovados, você vê assim, sei lá, área fiscal, que eu entendo melhor. Passa muito engenheiro. São os melhores. Porque a galera fez cinco anos de faculdade em regime integral sendo reprovado, tomando pau. Porque era assim, a galera que faz uma faculdade mais de humanas, outras faculdades biomédicas, outras faculdades até de exatas, que são mais tranquilas, aquelas de um turno, não reprova, cara. Ninguém reprova quase nada ali. Passa a turma inteira e tudo que mata. Se for particular, então, não reprova ninguém. Então, assim, a pessoa fez faculdade, mas, pô, fez uma faculdade mais tranquila. Entendeu? Claro que tem exceções, tem algum curso de direito que é um pouco mais puxado, mas é um turno. É. É um turno. Tá? E não reprova quase. Agora, quem fez lá, principalmente naquela época... Cara, o meu primeiro período, de 40, da turma de cálculo 1, só dois passaram direto. Puta merda. Uns outros 20 passaram depois na segunda época ali, na recuperação, digamos. Cara, sendo que cálculo 1, se você olha o organograma ali do... Não é organograma o nome? Aquelas matérias que você tem que fazer a cada semestre, cálculo 1 prende tudo. Se tu perde cálculo 1, tu não faz cálculo 2, tu não faz física 2, tu não faz cálculo vetorial, geometria, analítica, tu não faz mais nada dali pra frente, entendeu? Então, essa galera era reprovada a vera. Hoje em dia, se é reprovado, fazem abaixo assinar, tiram o professor, não sei o quê. Então, é diferente. Então, assim, a galera que fez faculdades pesadas, e ainda bem que não temos os médicos disputando, que eles seriam bem pesados em concurso, eles têm mais facilidade pra pegar um ritmo de estudo mais rápido. Não quer dizer que você que fez a Unesquina, o curso lá que nunca estudou na vida, que não vai passar. Você só sai atrás. E aí você tem que adquirir, em alguns meses, adquirir um ritmo de estudo.